A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção local de Palmas, está fazendo um novo pedido às autoridades em nome da sociedade civil organizada do município. A comunidade exige obras de recuperação na PR-280. A última temporada de chuvas abriu novas crateras na pista e agravou a situação. Lamentavelmente, estamos aqui novamente discutindo a triste situação da PRC-280 a qual vem suprimindo direitos constitucionais como o direito à vida, o direito à saúde, o direito à propriedade e, principalmente, o direito de ir e vir dos usuários daquela via, em razão da sua precariedade. Hoje, estamos diante, novamente, de uma cratera com indícios de asfalto e rodovia em razão do total abandono e descaso do trecho de Palmas à União da Vitória. oportunidade em que a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Palmas, realizou um pedido de providências urgentes para que, no mínimo, o DER realize de forma urgente o tapa-buracos, para que não corram mais caputamentos, ceifamentos de vidas e prejuízos aos usuários. Estamos estudando, também, se assim for a vontade da população de Palmas, em propor uma ação popular, buscando a responsabilidade dos devidos departamentos, bem como e, principalmente, buscando aquilo que foi prometido, que seria a revisão, a reestrutura dessa rodovia, mas o cuidado diário e semanal para que não ocorram mais tragédias que estão ocorrendo em nossa região.